Qual é o sabor desse resultado, desse ponto somado aqui na estreia da competição? Bom, primeiro eu fico feliz pela equipe, a equipe jovem, uma equipe que simularam o nosso trabalho, o nosso cronograma do dia a dia. Fiquei feliz, infelizmente aqui no finalzinho o Rony teve essa oportunidade de virar a partida e a gente saiu com os três pontos. Mas futebol faz parte e eu acredito muito que essa equipe possa crescer durante a competição. Vou repetir a pergunta, pelas chances que o 4 de julho teve no primeiro tempo e as chances que o Piauí teve no segundo tempo, o empate é justo? Não, lógico, lógico. Às vezes eu falo do empate justo, mas infelizmente aqui no finalzinho, que já era para acabar o jogo praticamente já aos 45 minutos, o Rony perdeu o gol. Eu acho que daria assim, mesmo perdendo, mas daria a vitória para o Piauí. Mas está de parabéns o elenco jovem, mas um elenco que tem força. É o que eu frisei antes, a nossa equipe tem muito a crescer durante a competição. A gente viu nervosíssimo jogadores como o Emerson, que acabou se atrapalhando ali durante o segundo tempo. Outros jogadores também que não foram para o primeiro tempo. Você viu que foi um problema na equipe no primeiro tempo e no segundo, como você avalia? Isso é a ansiedade, né? Jovem, 19 anos de idade, primeira vez que é profissional jogando. O Emerson é um bom jogador, confiei. Infelizmente a gente não teve tempo de escrever o Guedes, que fez uma falta muito grande para a gente aí. Mas com certeza no próximo jogo a gente vai trabalhar durante a semana, a equipe vem modificada e com certeza contra o Rio a gente vai fazer uma parte totalmente diferente. Agora contra o Rio, vocês vão ter muitos repostos regularizados. Dá para dizer que vai ser um novo Piauí? Não, não é novo Piauí, veja só. Esses que estão já há 10, 15 dias, eles já vêm trabalhando comigo. Eu faço uma formação de dois times trabalhando, mas sempre eles vêm entrando dentro do meu trabalho. Eu acho que não vai ser diferente, vai ser a mesma equipe, até pelo nível deles, que praticamente são iguais ao mesmo nível. Mas o Piauí está de parabéns, cara. Eu fiquei feliz pela atuação, né? Jogamos com a equipe também, né? Difícil de jogar. Sempre, Piauí com a ajuda, sempre foi partido difícil, mas está de parabéns, cara. Fico feliz com esse resultado, que infelizmente não deu pra sair com um resultado positivo, mas pelo menos não teve a derrota. Qual é a sensação aí dessa estreia como treinador? É, a estreia, eu lhe garanto, é como eu estava começando a primeira vez a jogar futebol, né? A gente fica um pouco nervoso, até eu mesmo já experiente com o jogador, a gente tem aquele novo vazio. Mas no começo do jogo, pronto, acabou tudo, passou bem, ele se milharu no nosso trabalho e o importante foi que o Piauí jogou bem e tá bom. O empate foi de bom tamanho, né? Mas o que eu falei, era pra gente ter saído com as vitórias no finalzinho do jogo. O próximo jogo pesa também o fato do treinador estar efetivado, dar mais tranquilidade pra poder fazer o teu trabalho, mostrar o teu trabalho? Olha, eu vou falar uma coisa, até agora eu não tô sabendo de treinador, tô sabendo que eu estou trabalhando, né? Tô trabalhando, vou continuar meu trabalho, isso aí pra mim tanto faz como tanto fez, se vem treinador ou não, quem sabe a diretoria, né? Vou continuar meu trabalho, se vem eu tudo bem, aceito, sei lá, não tem problema nenhum. Só que meu trabalho continua.